Música Sim, sim, ao vivo, mais um esporte top na área pra vocês Te agradecendo aí, todos que estão nos assistindo Vamos compartilhar a live Hoje o programa tá incrível galera Hoje temos convidados mega especiais Hoje temos o Marquinhos aqui, do Serva Alô, Vila Anastácia Marquinhos tá aqui marcando presença Vai falar um pouquinho da história desse time maravilhoso Beleza? Temos também, Led Sports Luizinho já tá aqui com a gente E aí Luizinho? Vamos que vamos O S tá aqui, tranquilo? Suave Vamos que vamos Boa noite, estúdio, tamo aí Segunda chegou, rapaziada, tamo aí Show de bola Vamos falar também um pouquinho com as atletas aqui Do futebol que o Marquinhos trouxe Aécio, olha que bacana Estamos aqui hoje com o Marquinhos, Serva Alô, Vila Anastácia Vamos conversar um pouquinho com o Marquinhos Marquinhos, seja bem-vindo ao Esporte Top É uma honra pra gente tê-lo aqui Obrigado, boa noite Eu que agradeço A oportunidade de poder falar Da nossa equipe Da Vila Anastácia, Serva E falar um pouco também da Lufa Que é uma liga de futebol feminino Tá, então o prazer é da gente Obrigado pelo espaço que estão dando pra nós Você tá com a Lucimar Com a Ludmilla? Isso Lucimar e Ludmilla Ludmilla é atleta nossa Já há um ano Tem 14 anos Tem talento Tem talento Tá sendo Qual a modalidade dela? Futsal É o futsal Mas é A gente tá preparando ela Pra ela jogar campo, né? A ideia nossa é mandar ela Pra algum Time típico Que nem o ano passado Nós mandamos uma atleta Nossa Maria Paul Dax Ela disputou o Sub-17 Né? E o E a Lucimar também é uma guerreira Aí do futebol feminino Tá, que tem o time aqui de Cajamar O time aqui da Da cidade Tá também Igual tantos outros Nós temos aí na Lufa Quase 150 equipes Então é isso É o esporte Show de bola Marquinhos Vamos conversar um pouquinho aqui Serva Fala um pouquinho do time O que significa Alô, Vila Anastácio O homem tá aqui, hein? Então, o Serva é Sociedade Esportiva Recreativa de Vila Anastácio Né? Nós somos de origem húngara, né? Nossos fundadores eram húngaros A Vila Anastácio foi um reduto De imigrantes húngaros Italiano, sírio É... Libanês Então, é uma miscelândia mesmo, né? Vila Anastácio E o... O Serva foi fundado, na verdade, em 1932 Com o nome de... É... Grêmio Esportivo Recreativo Santo Estevão Tá? Que é um santo húngaro, né? O Santo Estevão A nossa igreja também, a paróquia de Vila Anastácio Chama Santo Estevão Reis Em 1959 mudou O nome para a Sociedade Esportiva Recreativa de Vila Anastácio Serva, né? Nós vamos completar o ano que vem 60 anos como Serva Né? Mas se considerar a fundação desde 32 Né? Nós já temos uns aninhos aí na várzea, né? E nós iniciamos no futebol de campo, né? Masculino Desde as categorias... É... Dentinho Na época, Dentinho Dentão É... Revelamos vários jogadores Que nem eu tinha citado, né? No início Nós tivemos no... Vila Anastácio Sempre foi um celeiro de jogadores, né? Pros mais saudosos Nós tivemos o Teixeirinha Era vizinho do Serva Foi... Quase foi convocado pra Copa de 50 Acho que ninguém aqui era nascido ainda, né? Faz tempinho, hein? Faz tempinho Só o presidente Só o vaguinho do NTV, né? Tava nessa época já E nós... Nós tivemos do... É... Da Serva mesmo Nós tivemos vários jogadores Talvez vai esquecer o nome, né? De algum Nós tivemos o Pedrinho Jogou no Santos E Jair Que hoje ele é preparador físico Na Índia Tivemos o Muka Que foi goleiro do 15 de Piracicaba Atlético Paraná Mesmo o Ralf Que jogou em vários times do interior É... Inclusive na Áustria Ele jogou Tivemos o... E o Sidney Que chegou na... Na seleção Na seleção de 86, né? O Sidney jogou no São Paulo No Santos No Flamengo Em Portugal Marcos Garça Que jogou 10 anos No Guarani de Campinas Então tem... De repente até esqueci algum Peço desculpa Aqui É... A gente não tá tão habituado assim E a da entrevista Fica meio nervoso Não, tranquilo Sport top Realmente nós fomos... O Vila Anastasia Foi um celeiro De grandes jogadores mesmo Tivemos jogadores Inclusive que não Não eram do Serva Porque é... Vila Anastasia Tinha sete campos Antigamente de futebol Hoje não tem mais nenhum Então nós tivemos Tivemos o Lulo Setale Que jogou no Botafogo Com Garrincha Zagalo Então é um celeiro mesmo E a Serva A história da Serva Não só no esporte Como também no lado social Do bairro Que Vila Anastasia É como se fosse Uma cidade do interior Ela é fechada E o Serva É o time do bairro É o time do bairro O time que o pessoal Abraça Agora nós estamos Nós estamos Nós estamos voltando Para o futebol de campo Voltamos faz um ano Para o futebol de campo Estamos dando oportunidade Para a nova safra De jogadores Então toda terça-feira Nós temos o nosso futsal De quarta tem o nosso handball E de sábado De manhã tem as meninas E agora nós estamos Esse ano Vamos disputar os jogos da cidade Que para nós Começa agora A dia 21 O futebol de salão E o campo masculino Começa E o futsal feminino E o handball Nós ainda estamos aguardando E a ideia é essa A ideia é Nós já tivemos Foi um dos maiores carnaval Da região Era no nosso salão Então o Serva Tem uma história Uma história grande Na região Na zona oeste de São Paulo Que bacana hein Que bacana hein Aécio O Gomi está aí hein Quanto tem informação né Mas eu ia perguntar Para o Gomi A gente já deu uma boa resumida aí Eu vou perguntar Para o Lucimar Como está o time Do futsal feminino né E quem são os destaques Do time da Marcia Seja bem vindo Ao Esporte Top Obrigada Pela oportunidade Ó Eu O time estilo Começou porque Eu gosto de futebol Eu Desde pequenininha Eu gosto Eu nunca joguei Mas eu gosto Então E as meninas Todas as minhas amigas As minhas companheiras Eu gosto de todas Mas Enfim É Que eu posso dizer Que tinha que ter uma aqui comigo Mas não está A próxima A próxima Ela vem Deu mancado Deu Deu Mas eu estou aqui Não estou Representando Representando o time inteiro Eu estilo Então É isso aí Quem que são os destaques Do time A Celeste A Fernanda E a Carolina A Ziquinha Ó Com esse nome Não tinha como não ser É Ela é a Zica Joga muito Arrebenta Vamos trazer ela aqui na próxima Pode ser Pode ser Pode Que isso Show de bola Obrigada Tem que gostar demais Primeira técnica feminina Que tu vem aqui Um esporte top Isso é verdade Você está maluco É isso mesmo Estamos com a Ludmilla Já tem o nome de artista Já tem o nome de artista Oi Ludmilla Tudo bem? É hoje Tudo bom? Tudo sim Quanto tempo você está no time Do Servo aí? Tem um ano e três meses Eu acho Está gostando? Como que está lá? Está bem Está evoluindo bastante Vai para cima da rapaziada? Tem que ir para cima Quantos anos você tem? Tenho 15 15? Marquinhos falou que você está jogando No meio das maiores lá Verdade? Sub-17 já Verdade É Qual posição você joga? Jogo de pivô Aí sim Que isso Hein Marquinhos? E no campo? No campo eu jogo de lateral direito Rapaz O Vitinho não joga nada Vitinho nunca jogou em lugar nenhum Coitado Ah sei Sei Vitinho Nego de seleção eu já dei caneta Não pode falar nome Porque senão vai me mandar mensagem Falar Ô Vitinho Está doido O Renan O Renan aqui O bicho joga O bicho joga Tudo sabadão Aí está com duas chuteiras Um ele ganhou do Nenê essa semana Nenê que está no São Paulo Que é parente dele Ganhou de ninguém Ganhou de ninguém Ganhou e falou assim Marca a puma lá Para agradecer Eu olhei e falei Vai de chuteira hoje Programa de esporte Vai lá de chuteira Não dá nada não Porque não veio Chuteira Chuteira bonita Pô né Presente bom Não se ganha sempre Vai pôr no quadro Vai pôr no quadro E deixar Ô Renan Já vamos deixar o convite Para o Nenê Vim aqui no esporte top Vai mandar um vídeo Vai mandar um vídeo Para a gente aí Vai mandar um vídeo Aí sim Grande Nenê Começamos Vamos lá prestigiar O final do ano Viu Renan A gente estava lá A gente viu Amigos do Nenê Contra amigos do Caio Casso Caio Casso Verdade Caio Casso Não viu a cor da bola A gente não vai né pai O Aécio tirou uma foto Com o Neymar Você tirou uma foto É bem perto viu Tipo uns dois KM longe assim Ficamos 60 minutos Aguardando o Neymar Ele chegou Só fez assim Para todo mundo A céu que rolou É ainda bem que não estava Só Só a Esporte TV O Neymar Chamando o Neymar O Aécio O David de Brasil O Aécio está de brincadeira O David de Brasil Deu mais atenção Para todo mundo Que o Neymar Ô Marquinhos Fala um pouquinho Da Ludmilla Para a gente Então A Ludmilla Fiz 15 anos agora Ela é novinha Ela chegou A gente lá faz Um ano e dois meses Um ano e três meses Levada para a Xuxu Até hoje Dá trabalho para nós Para a Xuxu Mas é Já melhorou bastante Porque eu converso muito Com a mãe dela Toda reclamação Eu passo para a mãe dela E o Servo A gente cobra A nota escolar Das meninas Então não só das meninas Como qualquer categoria De base Que o Servo tenha Dentro da Que ainda está Dentro do antigo colegial Que hoje é o ensino médio Então a gente exige nota Então as meninas Que tiverem mais de duas notas Vermelhas No Bimestre Elas não jogam Elas só treinam Então elas não vão para jogos Como faz para Entrar no Servo lá Então Nós estamos hoje Nós estamos com Vaga na equipe Para meninas nascidas Em 2001 2001 É 2000 2000 Não 99 2000 2001 Certo Nós temos vaga É Só entrar em contato Com o meu WhatsApp Tá É DDD O meu é 14 Porque a minha filha É jogadora de basquete Jogava em Ourinhos Então eu comprei o celular lá O chip DDD 14 981775378 Só chamar Só que O que a gente exige Que tenha comprometimento Para treinar Todo sábado Porque o treino nosso É todo sábado Tá E as notas escolares Também A gente A gente cobra Mesmo das meninas Tanto é que a Ludmilla Acho que Ano passado Ficou sem jogar Por causa de notas escolas Melhorou esse ano Melhorou Marquinhos Ano novo Vida nova Marquinhos Passa o seu telefone De novo Entre em contato Para conhecer o Serva Para participar Desse projeto maravilhoso Então É o DDD 14 981775378 Futsal feminino E quem quiser Também jogar Na nossa equipe masculina De handball Também Pode entrar em contato Também Que nós temos vaga É que o time Agora está fechado Para os Jogos da Cidade Mas nós treinamos Toda quarta-feira Time de handball Não é tão fácil ter Por aí Quem gosta de jogar handball Sabe a dificuldade Que é conseguir um time De handball E nós temos lá E quem tiver afim De praticar esporte Que está lá à disposição Lá conversar com o Ítalo Com o Fabiano Com o Igor Com a turma toda Nossa lá PH Thiago Vão ser bem recebidos Que bacana Marquinhos Digo disse que vai no gol É Gosto de jogar handball Gosto 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 Goleiro no handball É o que mais sofre É não Mas o Diego Digo disse que está acostumado Tranquilo Vou deixar na mão do homem Quem sabe eu acho O meu esporte Isso Se identifica Beleza Marquinhos Passa a página do Facebook Fica à vontade Quem quiser procurar O seu projeto Então eu vou passar Eu vou passar a página O site www.serva.com.br Lá tem um link Que linka direto No nosso Facebook O site está meio desatualizado Mas tem quase mil fotos Dos bailes de carnaval Das nossas festas Dos times que nós tivemos Na década de No final de 59 60 70 Então vocês vão encontrar Os profissionais Que se tornaram Profissional Pela serva Também tem lá Um link na página Que mostra Todos os Atletas Nosso que chegaram Em equipes profissionais Então tem um site Só que não está atualizado Mas dá para ter uma noção Uma noção grande De como é a serva E em breve Esse mês aqui Queria aproveitar Que o pessoal A gente está assistindo A gente deve estar recebendo Não sei que dia ainda Que não foi confirmado Mas nós vamos receber A visita do consul Da Hungria Pela primeira vez Na história da serva Nós vamos receber Um representante Do governo húngaro Para conhecer a serva Porque eles Acharam interessante A nossa história A gente manter a tradição A tradição das cores Da Hungria A gente Inclusive a minha camisa Se vocês repararem Ela está inscrita em húngaro Quem que fez essa camisa aí? A LED Aê moleque Outro de outro aqui Nosso uniforme É tudo na LED É tudo na LED E as equipes da Lufa Da Liga Feminina também Muita gente faz na LED E quem coloca o escudo da Lufa Na camisa A LED dá um desconto Quantos times tem mais ou menos Lá na Na Liga Na Lufa A Lufa hoje cadastrada Nós estamos com 150 equipes A maioria é futsal Então se você colocar aí Uma média de 10 jogadoras Por equipe Dá mais de 1500 atletas Então Embora a gente não tenha conseguido Ainda nenhum apoio Que a gente tentou procurar E apoio de Principalmente quem Vende produto Produto da linha feminina Não conseguiu apoio Mas a Lufa Acabou crescendo A gente fala pro pessoal Assim que A nossa intenção Não é De organizar campeonato A ideia da Lufa Começou da gente Trocar ideia É porque as dificuldades Do time feminino São as mesmas Se você pegar aqui a Lucimar Ela sai com a equipe dela De final de semana Abre mão de ficar com a família E cata sacola de ônibus E vai jogar por aí Com as meninas E sem ninguém ganhar nada Todo mundo faz isso aí Por amor mesmo ao esporte Então a gente sabia Que todo mundo E o que acontece Como tem poucas competições As poucas que tinha Cobrava muito cara Das equipes Então nós falamos Vamos começar a se unir Vamos se unir Pra ver se a gente consegue Baixar esses custos E aos pouquinhos Nós estamos conseguindo mesmo Baixar os custos Das competições que tem E a gente procurou Procurou dentro da Lufa Manter mesmo uma amizade Sabe Que as equipes Sejam mais amigos Que se respeitem mais Porque o que acontece Muito também É jogador Às vezes não tem onde jogar E aí ela procura a gente Que nem Eu mesmo no Servo Às vezes tem menina Que me procura no Servo A menina é lá de Itaquera Não dá pra eu pegar Uma menina de Itaquera Pra vir jogar no Servo Ela vai chegar pro treino Já cansada Aí o que a gente faz Que essa união Que nós fizemos na Lufa A gente pega Indica ela pra jogar Na equipe de Itaquera Em alguma equipe Que tem lá em Itaquera Não podemos ser egoísta Show de bola Marquinhos Quero agradecer a sua presença É bom É importante falar O futebol feminino Né Écio Muito bom Essa liga aí A Lufa São Paulo Pega São Paulo inteiro Mais de 130 times Cara Impressionante Futebol feminino Forte né Representado aí O Brasil A Marta Grande Marta Obrigado Marquinhos Pela presença Eu que agradeço Vocês Eu que agradeço A mesma oportunidade De poder De poder falar Do Servo Falar do futebol feminino E estamos à disposição Pra quem quiser Entrar em contato Com a gente Falar Pra menina Que quiser jogar Em alguma equipe Que a gente conheça Estamos à disposição Essa é a nossa intenção Eu que agradeço Vocês Obrigado mesmo Pela oportunidade Obrigado meninas Quero só fazer um Um Fertilhar aqui Parabenizar o Marquinhos Pelo trabalho que ele faz Né Nós acompanhamos Por quê? Porque a maioria dos times Que chegam até a gente Pô o Marquinhos Que me indicou O Marquinhos Que tá me pedindo Pra me vir aqui E tal Então o Marquinhos Faz um trabalho excepcional Realmente É um É um amigo nosso Que a gente fez Através da loja Através do futebol Mas é um amigo Que a gente tem que tirar O chapéu aí Porque realmente Faz um esforço Nos bastidores E também Se abdicando da família No final de semana Se dedicando ao Serva E a Lufa Que ele criou E tá dando certo Graças a Deus Tá dando bastante certo Parabéns Parabéns Obrigado Mas só se o produto Não fosse bom Ninguém ia Não ia nada O pessoal só compra na LED Porque o produto é bom Eu que agradeço Obrigado Obrigado meninas Obrigado Obrigado Você vai voltar aqui Com seu time Vai voltar com o time Completo aqui Volto sim Volto Combinado Show de bola Tá pegando fogo A gente me vende bastante Você tá maluco É muita gente Marquinhos Para É rapaziada É qualidade Qualidade irmão Qualidade Marquinhos voltou aqui Para falar Do festival Marquinhos Eu esqueci de falar Porque domingo agora Dia 15 Nós vamos estar aqui Em Santana do Parnaíba No ginásio 120 Organizando um festival De futsal feminino Tá com várias equipes Aqui da região Vai começar às 9 E vai terminar Às 4 horas da tarde E agradecer Desejar agradecer O professor Drico Do Projeto Sampa Que tá organizando Junto com a gente Dando maior apoio Ao secretário de esporte Também de Santana do Parnaíba Obrigado É domingo agora Das 9 Até as 3 horas da tarde Só jogão Só clássico Aqui da região Obrigado Valeu Marquinhos Obrigadão irmão Tamo junto Essa camisa é LED Da hora Curti